E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Falezer Dantas e eu estou aqui no canal com mais um vídeo. Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar iniciando aqui na série no canal, na série que os inscritos me enviam os vídeos deles jogando. Tipo, se vocês jogam diferente de mim, se vocês jogam diferente de mim, você vai me enviar o teu vídeo. Você vai fazer um vídeo de 3 a 4 minutos e aí eu vou estar colocando aqui no canal, algum dia na semana, não sei, vou ver aí como é que vai ser. E assim, esse inscrito me enviou o vídeo e ele está ensinando como é que se joga cabecinha. Aqui na minha cidade nunca vi nem falar nesse modo de jogo, nunca vi falar nem nesse negócio aí de cabecinha. Então vocês vão aprender aí, jogar cabecinha, como é que se joga cabecinha, entendeu? Então galera, vamos dar abertura aqui no canal com esse vídeo aí do nosso inscrito. E galera, já deixa o like de vocês e compartilha aí, compartilha o canal e vamos bater aí 2.500 inscritos. Falou! Fica aí com o vídeo do nosso inscrito que eu ensinando a jogar cabecinha. Oi Isaías, vou ensinar aqui como que joga cabecinha aqui da minha cidade. Você vai fazer a cabecinha, vai fazer um círculo, ó. Eu fiz muito grande, mas... E vai fazer o corpo, que é uma risca reta. E vai fazer os pezinhos aqui. E daí você pode jogar 3 good, 5 good. Ou se você quiser jogar demais, tudo bem, mas aqui nós joga de 3. Não, essa daqui eu vou jogar com ele. E aí você vai colocar uma good na cabecinha. Essa good que tá na cabecinha, você só pode matar por último. E daí você vai pegar... Colocar as good. E daí... Pra você jogar, você não vai marcar numa linha. Você vai dar 2 passos. Ó, 1, 2. E daí você vai tentar matar. E a good, ela só pode matar se você jogar e ela pingar e acertar, matar. Isso aí dá linha. É só assim, ó. Tipo, eu joguei lá. Daí ela vem aqui e acertou. Assim, é assim que se mata. Mas se você jogar e ela vem enrolando e matar... Nossa, nem matei. Daí não vai. Daí na primeira tacada... Você vai dar lá. A primeira tacada... Tipo, eu dei a primeira tacada e acertei essa. Aqui, ó. Essa. Olha aqui, ó. Joguei. Primeira tacada, acertei essa daqui. Todas essas daqui são minhas. Só na primeira tacada. No resto do jogo é normal. Tipo, matei essa. Matei essa daqui, ó. Normal daí. Entendeu? Agora... Se eu... Tipo, tá todas as goodies aqui, ó, né? E eu vim, matei essa daqui. Todas essas duas aqui, todas as pro lado esquerdo, são minhas. Mas isso só na primeira tacada. Entendeu? No resto do jogo, não. E daí, matei todas. E vou tentar matar a cabecinha. Aqui tá na cabecinha. Matou todas do jogo. Aí, na cabecinha, vai ser um passo, ó. Um. E daí você vai tentar matar. Entendeu?